Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frank, eu sou da Mocidade Espírita Fraterna Irmã Sheila aqui de Trindade e nós vamos apresentar agora a nossa equipe. Olá, eu sou Ana Paula, juntos iremos achar novos caminhos, aprender e vencer novos desafios e hoje a gente espera dar uma pequena contribuição do que a gente vem aplicando na nossa Mocidade. Olá, eu sou o Matheus, hoje eu participo do Instituto dos Jovens e estou aqui para auxiliar no QDVS. Então agora nós vamos aqui aprender como que nós vamos acessar essa ferramenta que é o Skype, tá certo? Bom, você vai entrar aqui na sua ferramenta de busca e vai digitar webskype.com e ele vai te direcionar para um interface que é muito bacana e muito fácil de mexer. Então por isso que eu entro por aqui. Vai digitar o seu login e senha. Lembrando que para quem vai criar a sala precisa ter login e senha no Outlook, tá bom? Só o pessoal que vai acessar, os jovens que vão acessar, os outros instrutores que não precisam, mas quem vai criar a sala precisa. Aí ele vai abrir para a gente essa interface aqui, ó. Que é uma interface bacana, bem simples de mexer. A gente vai poder ver algumas funções dela aqui daqui a pouquinho. Aqui já tem uma sala criada, que é a nossa sala que a gente utiliza para a mocidade. Mas para quem quiser criar uma sala, é só vir aqui, ó. Reunião. Vai aparecer a opção para você clicar lá e compartilhar, enfim, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui que é o mesmo que aparece quando você entra numa sala que já foi criada, por exemplo. Então aqui, Maths Online. Eu vou entrar aqui. Vou iniciar a chamada. Tá vendo aqui, ó? O ícone que aparece. Iniciar a chamada. Tá ligando a câmera, então tô aqui. Aí ele aparece aqui duas funções legais, ó. Você pode convidar pessoas para participar da sala via compartilhamento de link. Aqui você controla como que você entra na sala, com a câmera e com o áudio ligado ou desligado. E aqui é o link para você mandar no WhatsApp do pessoal, tá certo? Então eu cliquei aqui, ó. Link copiado. Aí eu vou, então, iniciar a chamada. Bom, pessoal. Então essa é a interface da nossa ferramenta, né? Ela aparece assim para a gente. Aqui a gente controla... Aqui, por exemplo, ó. Eu consigo controlar o áudio de quem está na reunião. Eu posso mutar a pessoa, né? Colocar ela no mudo aqui. Nessa parte aqui eu posso convidar outros contatos. Então se eu clicar aqui, ó. Vai aparecer para mim lá a lista de quem já participou das chamadas. Ou uma pessoa que eu queira adicionar. Tá certo? Aqui eu posso compartilhar o link dessa reunião. Através do Gmail, do Outlook, para um contato do Skype. Ou copiar o link mais uma vez, caso eu não tenha copiado. Ou para outro instrutor que está entrando depois. Tem uma ferramenta aqui do lado que é a gravação de tela. Ela é muito importante e vocês vão entender o porquê que nós estamos falando dela aqui mais adiante do nosso vídeo. Tá certo? Aqui eu posso ligar e desligar o meu áudio da minha chamada. Aqui eu ligo e desligo a câmera. Então agora está ligada. Apareceu, né? Aqui eu estou aparecendo para vocês, aqui no cantinho. Certo? E desligar a chamada é que eu abro o chat, que é conversa por mensagem. Então se eu mandar oi aqui, vai aparecer para quem está na chamada lá, né? Além disso, eu também posso mandar uma reaçãozinha. É bacaninha isso aqui, ó. Aparece para a gente lá o coraçãozinho, o joinha que a pessoa esteja fazendo. Certo? E a outra ferramenta que é importante para a gente aqui é como compartilhar a tela. Então você vem aqui, ó. Compartilhar tela. Clica lá no compartilhamento. Automaticamente a câmera desliga, tá certo? Janela do aplicativo. Aí aqui está o material que a gente vai utilizar. Então eu venho aqui. Compartilhar. Isso aqui é o que vai aparecer para o jovem. Que é o que vocês vão ver logo adiante. Então isso é o que ele está vendo lá. Tá bom? Nossa mocidade espírita fica aqui em Trindade. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência e que a gente tem utilizado essa ferramenta, né? O Skype. Bom, por que nós escolhemos essa ferramenta? Os fatores para que nos levaram à escolha foram. Primeiro ela é gratuita. Ela também permite o contato audiovisual com o jovem, né? Que a gente chama de telepresencial. Que é o ambiente que a gente pode conversar, trocar ideia, tirar dúvida, fazer pergunta. E ter o contato visual. A gente consegue ver o nosso jovenzinho. Então é uma ferramenta muito bacana para isso. Ela também permite a participação de até 50 pessoas. Na modalidade gratuita. Utilizando a web conferência. Também permite a projeção de tela. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Projetando slides, vídeos e outros. Então sai áudio também do vídeo que a gente estiver projetando. Isso é muito bacana. Para a gente acessar a ferramenta, nós não precisamos ter conta no Outlook. Em alguns aparelhos, ela pede para fazer o download do aplicativo do Skype. Para funcionar melhor, enfim. Ela funciona com acesso de link de convite. Então a gente pode pegar o link da nossa sala de reunião. Enviar para o jovenzinho. E ele vai conseguir acessar apenas com um clique. E permite uma outra coisa, que é a gravação de tela. Forma de convite. A gente sempre utiliza nossas ferramentas, que é o Facebook e o WhatsApp, para a divulgação da nossa arte. Que é feita pelo nosso Instituto do Jovem. Nela está o nosso horário. Aí está o tema da aula, que muda conforme a semana. E também o link disponível para entrar na nossa sala privada do Skype. Optamos também por fazer uma sondagem dos nossos jovens via o formulário do Google. É muito simples, né? Se vocês acessarem lá e colocar Google Forms lá. Ele vai pedir sua conta e Gmail e você já consegue criar colocando perguntas, opções. Bem fácil de vocês fazerem. Nós perguntamos no formulário do Google. A modalidade de acesso que o nosso jovem tinha. Se era o plano de dado ou se era o Wi-Fi. Qual o horário que ficaria mais tranquilo ali para ele utilizar. Porque muitos compartilham telefone, né? Então, qual que seria o horário bacana ali para ele conseguir estar com a gente. Os temas escolhidos. Quais temas que ele gostaria de ver sendo trabalhados nesse momento. Um pouquinho em concordância com o Evangelho e com as necessidades atuais. E o feedback sobre o conteúdo abordado. Então, como que foi a aulinha. O que eles acharam dessa modalidade de aula. Como que foi a experiência para que eles pudessem nos trazer esse feedback. na tentativa de melhorar sempre mais. Outras atividades são realizadas pela internet durante a semana. Utilizamos o grupo do WhatsApp da nossa mocidade para diariamente incentivá-los a manter o padrão vibratório elevado. Estimulamos a produção artística dos nossos jovens por meios de desenhos, poesias, música, material este. E também publicamos o nosso perfil do Facebook. Diariamente postamos na nossa rede social vídeos e mensagens de otimismo e esperança, sugestão de livros, posts interativos, vídeos de meditação guiada, estímulo ao culto do Evangelho e da oração. Este contato visa ainda aproximação e estímulo para que participem das nossas aulas virtuais aos sábados. Como estamos em processo de construção, alguns desafios precisam ser travados. Percebemos que muitos de nossos jovens, em especial do posto de assistência, não conseguem acompanhar toda a aula, pois fazem uso de plano de dados do aparelho celular, não possuindo acesso por Wi-Fi. Uma das possibilidades de resolução deste problema seria a disponibilização da aula em nosso canal de YouTube, pois poderiam ter mais acesso ao material doutrinário produzido. Bom, pessoal, então essa é a nossa sugestão para o funcionamento da mocidade. Juntos nós somos muito mais fortes. Hashtag vai ficar tudo bem. Hashtag fica em casa. Valeu, pessoal!